Música Música Ah, dos carreras Música Música Já verás esta pista para... Vou pegar primeiro. E eu vou atajar. Vou pegar, vamos lá. Uma estulha já, um bom lúdico. Sim, sim, sobretudo nessas pistas Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim 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 Me cago em tudo, tio! Bueno, me gusta, pero... Joder, arruinou o sonho de conseguir o volcãn. Si, te pode tirar 3 anos até que saiba isso. É isso... Não. Estou preparando. Estou preparando. Estou preparando. Por troll. Claro, tio! Estou preparando. Estou preparando. Boa noite! 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 Boa noite!